Oi gente, estou aqui ó, paramos aqui para beliscar alguma coisa, já comemos a maçã, tem um garrafinho de água, menos banana, maçã, biscoito e pimentinha, dia perfeito, eu e minha amiga, tiramos o dia para passar aqui nesse parque, Pai Eterno, vem uma pessoa ali, com a mochila nos costos, mas eu acho que não é ladrão não. Muito calor, gente, tem um casalzinho ali com a bebê. Essas botas não valem nada, a gente está estragando já, nossa, a gente comprou os trancados, 70 reais essa bota, não vale nada, bem que minha irmã falou assim, falou que o material dela não é bom não, Maria, realmente, o material não vale nada, por isso que foi 70 reais. Estou esperando a Silvinha terminar de gravar, ela já gravou 8 vídeos, aí enquanto eu espero para não ficar pressionando ela, eu deixo ela à vontade, mas eu fico de olho, fico com medo, ela suma quando eu penso que não, cadê a Silvinha? Gente, eu achava que era só eu que sentia solidão, vi várias mulheres sozinhas aqui hoje, ali ainda há pouco tinha uma senhora ali, toda arrumadinha, tadinha, uma saia no joelho, uma blusa, acho que ela veio, não sei se ela veio direto para cá sozinha, porque não tem graça, vem para cá sozinha e fica aqui olhando, não. Ela deve ter vindo ao médico, porque aqui tem vários hospitais, e aproveitou a passagem e passou aqui. Tem, tinha um ali sozinha, observando o lago sozinha, tanto mulheres como homens, a solidão é ruim, né gente? Gente, meu Deus! Ficar só é ruim, mas ficar mal acompanhada é pior ainda. Né? Eu espero que vocês não enjoem, gente, com tanto vídeo aqui nesse parque, porque o parque é grande. Nossa, eu vou terminar esse videozinho aqui, 3h52, né? Depois, aqui e agora nós vamos embora. Encerramos as gravações aqui por hoje. Asunio, por ali. Obrigado.